E agora chegou o momento de saber alguns dos destaques do portal A8SE. É hora do A8 no BG, as informações agora com a Luciana Góes. Bom dia, Luciana. Bom dia, bom dia a você que está ligadinho no Balanço Geral Manhã. Começa hoje a entrega dos kits para os atletas que vão participar da segunda etapa do Circuito de Corridas TV Atalaia 2022. O evento acontece amanhã, a partir das 4 horas da tarde, na Orla Por do Sol. E olha, a partir de segunda-feira, a Secretaria da Saúde aqui de Aracaju vai iniciar a campanha de vacinação nas escolas municipais. Vão poder ser imunizados os estudantes, mas também os professores e colaboradores. As equipes vão ficar disponíveis tanto pela manhã como pela tarde. E olha, neste sábado e domingo, acontece o Festival de Carros Antigos na Orla de Atalaia. Então, ótima chance para os amantes das relíquias de conhecer e também se encantar. Acesse o A8SE.com e confira todos os detalhes, além da previsão do tempo e também a agenda para o fim de semana. Segundo eu volto. Até lá. Obrigada, Luciana. Até segunda-feira. Lembrando que o portal A8SE segue sendo atualizado a cada momento. E para você que está aí saindo de casa, vai lá, busca, acessa, busca informação para você. E lá você também tem a oportunidade de rever as reportagens em programas e telejornais já exibidos. Exibidos.